Aplausos 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 Ok se non siamo bimbi micca cosa dicevamo? Fa tutto parte e soli Nella tecnologia Stentini Aplausos Aplausos Grazie Aplausos Também este é só apresentado ao São Paulo, mas não l'hão presa. Muito bom! Oh, o aplauso chega até lá em fundo, hein, graças. Fique finta, fique finta. Luca fala com o cuore. Guarda que eu me deixo soli, hein? Não me fido, só você. Luca era bem, mas eu estava com o pé. Também, dentro. Luca fala com o cuore. Mais ou menos como é o cuore. L'amor é sobre o cuore. Eu vou te ver, com o cuore. Eu vou te ver, com o cuore. Se eu me deixo lá em fundo, Vem, vim, vim. Eu vou te ver. Eu vou te ver. E aí E aí E aí Liberi de scegliere, liberi, liberi Liberi de scegliere, liberi Liberi de scegliere, liberi, liberi Liberi de scegliere, liberi Unica como hoje Que passam no trattado Dai governi tecnici ao parecido de bilancia Como uma casa aperta a todos, sem regole E essa ideia, União Europeia Que nos vincola, pois se divincola E aos politicos se vincola, e a nós se pungola Mas se arriverá, que prima ou depois Ogni raza se incazza, e diventeremos nós A verdadeira reação avessa Liberi de scegliere Liberi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma